Fala meus amigos bioguerreiros e bioguerreiras, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo. Quem fala com você é Thiago Nascimento e hoje eu vou fazer o vídeo nesse formato de vlog pra mostrar o laboratório pra vocês e um dos procedimentos das várias coisas que nós fazemos aqui no laboratório. Então, vamos lá! Então gente, o que eu vou mostrar pra vocês hoje? É o processamento de uma peça pra fazer histologia, pra fazer coloração de lâmina. É todo esse processamento histológico de um tecido, pra no final eu ter uma lâmina como essa, por exemplo. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que sim, deixa eu pôr aqui na conta, aqui ó. Esses risquinhos aqui são amostras de pele, pedacinhos de pele. Então, o que acontece? Chega aqui o tecido do cabudongo, a pele, o órgão do cabudongo, a biópsia de algum paciente, chega um tecido e eu preciso processar ele pra no final produzir uma lâmina como essa e fazer as minhas experimentações e as minhas análises. Então, é importante falar pra vocês das etapas desse processo de mostrar como isso acontece. Nós temos então, primeiro, chegou o tecido, eu tenho uma etapa que é chamada de fixação em formol, em formalina. Depois eu vou ter a desidratação, feita pelo álcool. Depois da desidratação, eu vou pra uma próxima etapa, chamada de diafanização. Nessa etapa eu vou clarear o tecido e no final eu tenho a inclusão em parafina. Vou mostrar todas essas etapas pra vocês rapidinho. E quando eu for pro preparo da lâmina, pro corte do tecido, aí eu mostro pra vocês em um outro vídeo, parte 2. Tá bom? Vamos ao que interessa, vamos ver como que tudo isso acontece. Então, gente, primeiro de tudo, vai chegar aqui a peça. Chegou a pele, vamos tratar como pele. É uma amostra de pele pra ficar fácil pra vocês. Então, vai vir um pote, vai vir algo marcado. O que eu preciso fazer? Já vai estar no formol, na formalina, pra poder fixar. Se não tá no formol, eu tiro e coloco, então, aqui não vai dar pra ver, mas tem o frasco lá em cima, e coloco o formol dentro desse pote. Deixo de um dia pro outro, 24 horas, pra poder fixar. O que vai acontecer? Esse formol vai entrar dentro da célula, vai entrar dentro das células desse tecido, pra poder tirar toda a água e enrijecer ele. Deixar ele pronto, fixado, pra que eu consiga fazer os cortes depois, pra preparar esse tecido. Porque, pensa, chegou uma amostra de pele, sei lá, de 3 centímetros. Eu não preciso disso tudo, eu preciso de um pedacinho pequenininho, pra colocar na lâmina depois. Então, após a fixação no formol, eu corto a minha área de interesse, pra poder fazer a experimentação, pra poder fazer o processamento. Certo? Então, chegou, coloquei, tá com formol essa peça, passou 24 horas. O que nós fazemos? Eu pego isso aqui, trago pra pia e coloco na água corrente por pelo menos 6 horas. Aqui nós usamos o protocolo de deixar 8 horas. Mas 6 horas algumas pessoas utilizam e também dá certo. Mas a partir de 6 horas em água corrente pra tirar todo esse formol. Bom, nessa etapa, eu começo agora um processo de desidratação. Que eu quero tirar toda a água dessa célula, toda a água desse tecido, pra eu transformar ele num tecido que seja ali, que possa receber a parafina. Porque a parafina é completamente apolar. Então, ela não vai interagir com a água. E se tiver água no tecido, a parafina não vai entrar e não vai deixar ele do jeito que nós precisamos. Vamos incluir. Certo? Então, feito isso, eu vou começar esse processo de desidratação. Como que é feito? Aí eu tenho aqui toda uma bancada com as soluções que eu utilizo com os banhos de álcool. Porque eu vou fazendo um processo gradativo. Então, primeiro, coloco no álcool 70 essa amostra. Deixo 30 minutos. Depois eu dou vários banhos de álcool 80. Depois 95. E depois o álcool absoluto. O álcool absoluto, ele quer dizer que é um álcool 100%. Na verdade, nada é 100%. É 99,9%. Então, gente, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Os álcools que eu utilizo. E vou dando os banhos nessa peça. Então, tenho os potes aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui tava com álcool 70. Coloco a peça aqui, fica meia hora. Tiro, passo pro pote 2 que tá com álcool 80, álcool 95. E vou fazendo isso pra cada vez ter mais álcool e menos água. Até chegar no momento que tá no álcool absoluto e completamente desidratado esse tecido. A partir disso, eu vou pra uma próxima etapa, que não é feita aqui. É feita lá numa sala específica, onde nós temos um fluxo de ar. E tem uma capela pra mexer com isso. Pra não haver contaminação e intoxicação. Mas, então, eu começo a etapa de diafanização. Pra isso, eu tenho um reagente aqui também, eu acho. Eu uso o xilol. O xilol, então, é um solvente que vai entrar em contato com essa amostra. São potes também, são recipientes. Que daí, vai sair do álcool absoluto essa peça. Vou tirar e colocar ela no xilol. Serão vários banhos de xilol pra diafanizar. O que que isso quer dizer? Esse tecido, ele vai ficando cada vez mais claro. Cada vez mais translúcido. Que vai facilitar o nosso estudo depois. Então, a amostra fica nisso aqui, ó. Então, vamos supor. Deixa eu pôr aqui um papel. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vamos pôr um papelzinho aqui. Fingir que é um tecido. Aqui é uma amostra de pele, por exemplo. Pronto. Então, o que que vai acontecer? Isso aqui vai no pote. Álcool, 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 álcool. E começa xilol, 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 xilol. Vários banhos. Para completar o processo de desidratação e depois de afanização. Depois que sai daqui, do xilol. Nós levamos essa peça para o processo de inclusão em parafina. Que acontece na estufa. Porque a parafina, como vocês sabem, ela é em temperatura ambiente. Ela fica sólida. Então, nós temos aqui a estufa. Então, depois que nós damos todo esse banho de parafina. Usando aqui a temperatura alta dentro da estufa. Eu vou solidificar essa peça. Para isso, eu vou então. Temos aqui uma outra área do laboratório. O que que vai acontecer? Nós pegamos cada pecinha dessa que está dentro daquele potinho de plástico que eu mostrei para vocês. Aquele azul ou branco. E colocamos em um taquinho de madeira como esse. Então, esse taquinho aqui está com o tecido já sólido. Porque eu tirei, coloquei a temperatura ambiente. E a partir daqui, eu consigo cortar essa amostra. Esse tecido para fazer lâmina, para poder fazer N coisas necessárias para responder as minhas perguntas da experimentação. Que antes de colocar no taquinho de madeira para cortar. Nós pegamos o tecido, colocamos em um potinho. Esse mesmo, de fazer empadinha, brigadeiro. Enfim, não sei o que você faz aí na sua cidade com isso. Mas é esse suportezinho metálico. Colocamos a peça. Preenchemos de parafina. Fica sólido. Eu tiro, tiro e coloco no taquinho de madeira. Arrumo certinho para ficar quadradinho. E a partir daqui, eu vou levar para o micrótomo. Que é o aparelho que nós utilizamos para cortar. Para fazer os cortes bem pequenininhos. De 5 micrômetros, por exemplo. Para colocar na lâmina e fazer a coloração. Mas não se preocupem que esse é o vídeo 2 que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Forte abraço e vamos continuar os nossos experimentos. Até a próxima. Gostou desse vídeo? Clica no joinha, se inscreve no canal. E tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que nós estamos produzindo toda semana para vocês. Toda terça e toda sexta. Vídeo exclusivo aqui no canal. Abraço e saudações biomédicas.